29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve aí rapaziada, Bocão de Aperma da Zero iniciando mais um videozinho para o canal. Tentar ir em um encontro ali que o carro é baixado e vamos levar os caminhão. Um encontro beneficente para arrecadar alimentos para o pessoal. Então para você que está chegando agora no SP do canal, se inscreve agora, curte e compartilha com os amigos aí. E hoje temos participação especial da minha amiga Keren. Olha aí a Keren aí, ó. Manda o Gustavinho. Manda oi para o pessoal, Keren. Oi gente, mostra a sua camisa aí para o povo. Quem te deu essa camisa? Ô Gustavo, o Tia Henrique deu para o Gustavinho, dá para você hoje. Não sabia. Dá um beijo. Aí, ó. E ela vai para o Tia Henrique de caminhão. O caminhão do Tia Henrique vai maranjando o Gustavinho. É claro. Ah, mas desde o Gustavinho bateu na barriga. Ah, buzinada. O Gustavinho faz buzinada sem parar, né? Ah, eu gosto. Você gosta que ele faz? Não, eu fiz o certo. O quê? Eu fiz o certo. Eu vou mandar para você fazer, quer ver? Olha lá, ó. Uhul! Nossa senhora. Ai, Clep, que não é gordinha. Você solta. Não dá para apertar o dedo. Aí, ó. Vem. O que ele faz dar dar o outro? O meu cu dele? O dele. Ah, faz dar. Aí, ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. O que que eu estou fazendo? Dá bem, tá? Dá, arrumando o negócio do... O bretinho no pneu? É. É? É. Agora mesmo a Sofia vai chegar também para passear com nós de caminhão. Viu? Olha aí, já está tímido, Gustavo, hein? Ah, mas já está quieto. Ele já estava toda boa, né? Chega, chora. Aí, ó. Ahn? Ele abandonou tudo por causa do barulho do caminhão. É no 15 e com você, não? Passa direitinho aí, viu, Gustavo? Isso aí, tá, rapaziada. Depois eu vou filmar mais de vocês com o nosso amigo Sirim. Está vindo aí com a menininha dele, a Sofia. Trazendo a nossa feirinha para nós estar levando ela também. Falou? Tamo junto. E aí, Davi, ó. Hã? Dá um oi para o povo aqui, ó. Você está contando? Estou. Que é o filho do Choquim, gente, ó. Ó, deixa eu ver se você tem cosca. Deixa eu ver se tem cosquinha. E aí, galera, aí, ó. Limpeza. E o Choquim só se for no claro mesmo, senão não pega não. Aí, galera, tudo reunido aí. E aí, meu truta? Boa ou não? Trouxemos aí a FKzão também, Choquim. Aqui está de boa. Aqui o Saverinho mais doido. Para usar um dela diferente. Olha lá. Se liga. O Gustavo Ravinho, eu pensei que ele ia arrebentar a cordinha que chegou aqui. Tem boca, não. Olha, galera. Falar para vocês aqui. Tomar aqui as meninas feias ali. Colocar uma salveirinha na ação, hein. Aí, ó. A Keren e a Sofia. Manda um oi, pessoal. Tem que se inscrever no canal. Curtir, compartilhar. Deixar o like. Sim? É? Então pronto, então. E aí, Chuck Norris. Boa ou não? Boa? Olha o homem que dá o grau na suspensão a área aí, ó. Galera, pode ser de vocês por apenas 15 reais. Placa SAV. Vou deixar aqui para vocês o link aqui na descrição do vídeo. Placa SAV. Uma das únicas do Brasil. Série especial, hein. O laranja de fábrica. A maioria das saveiras que tem dessa cor aí. É pintada. Pensa num carro liso, ó. Retoque só no corachoque da frente. Essa é a zera mesmo. Ela tá fechada. E ela pode ser de vocês e eu entrei em qualquer lugar do Brasil, hein. Só não vai nessas duas meninas bonitas aqui. Olha o Gabriel. Oi. Oi, Keren. É uns carralhos. Chevetinho. Olha que cheveto por hoje. Olha, tá representando a empresa, né? Não é Serafim, não. Só representa a Serafim, né? É. O garoto Serafim aqui, ó. Se liga no carro, meu velho. Olha o carro do Joaquim. Imagina o canal dos meninos. Furição Gangsta. Olha a Fiorina Zinho. E aí, pivetão. Como é que é o seu nome? Manda um salve aí. Essa aqui é a do... É sua essa aqui? É. Tá doido, hein? Eu falei um carro zero, vô. Olha aí, doido. Polidinha no grau. Olha lá, doidinho. Olha aqui, galera, que carro que tem. Olha que parqueno. Olha que pitolona doida. Espera aí, senhor. Olha aqui. Eita, carro doido, viu? Olha que doido. Dei valor de verdade, viu? Galera do Chevette. Galera, anda endoidado. Certeza. Com Deus. Olha o bonecão, hein, Flint. Olha lá. Se liga na cena, galera. Só carro doido. Gente doida. Vários malandros, meu irmão, ó. Bugou o narizinho. Não, o cara pediu uma adesiva. Vai lá e dá pra ir lá. A adesiva, ó. Aqui lá do ômega. Ô, Choquim. Tá faltando a groselha, Choquim. Cadê a groselha? Os tanques, tudo sujo, mano. Como é que você me faz um trem desse, Choquim? Os guris são ganks, rapazes. Vamos ali nos meus meninos. Olha que uninho doido do Brasil. Se liga pra vocês verem. Já põe só o som desse no meu carro. E o golzão. Minha turma. Se liga nos meus meninos, Choquim. Pera aí. Cadê o Sábio? Não sabe não. Cadê o adesivo que eu dei pra ele? Não, não foi esse aí que eu dei, não. Olha só. Vou mudar a gerência. Preguei o adesivo aqui, galera. O cara me tirou aqui. Olha o sinal. Cortei, viu? Já não quero mais esse aí. Vamos lá, doidinho. Vem cá. Ele ganhou o carro na rifa do Levi, galera. O que eu filmei ali, ó? Quem mais fritou foi, não. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ele foi? Ele foi lá e fritou. É. E bota pra quê? É do lado que machuca. Ah, que que é isso aí? Pensa num carro bom de lata, não. Aí. Bom assunto, vem cá, meu gerente. Ó. Não, eu que sou o gerente. Eu sou o gerente. Vem cá. Vamos botar a ordem, tá bagunçado. Cadê a groselha? Não tá lavando o carro no pincel. Lavei os carros todo na boca, a vergonha lá. Não. Mas você não tá esfregando aqui? Aonde? Olha aqui. Aqui tem que ir lá pro barracão. Não, você na sua casinha dá grau. Lá no barracão que eu vou, amanhã. Não, amanhã não. Aqui tá na bombinha. Aqui os tanques. Nenhuma flanela nos tanques não tá passando, senhor. Vai ser rebaixado de cargo, viu? Você tem que ficar em casa. Mesmo? Mas só usa roupa serafina e tem unidade lá. Nó, doa quem doeu no carro. Não tem um adesivo atrás no carro lá falando que ele era do GFM, nem a unidade dele. Eu boto pra representar lá, ó. Vamos lá, vou lá filmar. Eu fui rebaixado, agora eu peguei a unidade da Endorio, 0,30. E aí, beleza? Aí, ó. Aqui representa, filho. Quero papo com você, não. Peguei um adesivo lá, molda o coração. Não foi roubado, porque adesivo custa de tiraço. Não, quero papo com você, não. Foi rebaixado, foi levantado de unidade? Eu subi a unidade dela. Quem que pegou a unidade dela? Não, não, vai ter que arrumar alguém no lugar dela. Ele vai ter que subir porque não tá representado. Até o cowboy anda com bandeira e não anda. O cowboy tem GFM 0,05 lá atrás. Com certeza, com certeza. E tá precisando ficar em casa. Se quiser passar eu pra quecar lá, nem pra casa eu volto. Um gabinão desse aí, o que eu quero fazer aqui em casa, senhor? Já pensou nessa lacraia? Pessoa cara, amigo. Ah, tem que... Pessoa cara, eu aviso, sabe? Olha aqui, senhor. Morro novinho, muito doido, flutuando lá dentro. A buzinação? Deixa eu ver se eu tô bom. Eu tô bom. Música Chama Você vai aonde? Deixa eu dar só uma botadinha Vai então 35 Vai, bota Vai, chum Não faz menos barulho que eu saio Certeza Agora do cowboy É uma leré doido Cadê o barulho que você tinha uma direta Que nem o meu? Música 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 chave reserva, top, top vou pegar o controle dela aqui, vou baixar pra vocês e outra, outro detalhe ela encosta no chão ela zera, a suspensão dela zera se liga olha isso aí ponta de eixo dela foi feita olha ali de onde ela fica na roda então galerinha, lembrando aí que eu levo esse carro pra vocês em qualquer lugar do Brasil fiquem ligados que ele pode ser seu só ganha quem joga só ganha quem joga não é que você tá vindo? e quem vai levar? quem vai levar ela? o ganhador? quem que entrega, moço? aí ó adivinha o que você tá vindo e tá fazendo, galera? adivinha é isso aí então, rapaziada no próximo vídeo vocês vão ver aí o lameirão novo quando você tá vindo lá caçava, eita carro doido tá, tem a loninha marítima dela também tá guardada lá em casa, original que veio nela, aí eu tirei porque eu gosto de loninha tem muita gente que gosta com loninha não é porque é minha não, galera eu queria ficar com ela, viu? essa eu queria que é um achado no Brasil muita gente tem esse tipo de carro mas é pintado pinta dessa cor essa é a originalzinha mesmo falou? então até o próximo vídeo deixa o seu comentário aí vou deixar aqui no link da descrição do vídeo o link pra você tá adquirindo nela um número é R$15,00 cinco números R$50,00 sai apenas R$10,00 cada número e 15 números R$100,00 sai R$66,00 cada número então talvez por R$66,00 você pode tá ganhando esse carro aqui falou? tem LED nos farol de baixo essa é extra, velho extra, extra, extra então é isso aí até o próximo vídeo rapaz, eu só posso abençoar cada um deixa o seu comentário aqui que achou do vídeo pra onde de onde que você é pra ver pra onde que esse carro vai falou? tamo junto aí até o próximo vídeo tchau